oi galerinha é o tomasso aqui e hoje a gente vai ter um desafio de frutas então tem essas frutas aqui atrás e eu vou precisar colocar isso e a minha mãe vai me dar na minha boca para eu adivinhar qual fruta que é eu vou aproveitar e ensinar vocês as frutas em inglês então vamos agora welcome to the tea town ok what is it don't move monga 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 em inglês é monga 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 Se eu errar alguma fruta, eu vou ter um castigo no final do vídeo Mulango ingois e sraaaabeeeries Tchau, tchau! Cereja em inglês, Ed Sheeran. Cereja em inglês, Ed Sheeran. Cereja em inglês, Ed Sheeran. Cereja em inglês, Ed Sheeran, Ed Sheeran, Ed Sheeran, Ed Sheeran, Ed Sheeran, Ed Sheeran. Cereja em inglês, Ed Sheeran. Cereja em inglês, Ed Sheeran. Cereja em inglês, Ed Sheeran. Espera Ok, sim, certo Não, não Eu não gosto dessa fruta Toranja Se você já comeu Toranja Deixa um comentário lá no meu Instagram Pra eu saber Toranja Em inglês é Grapefruits Abacaxi Paraná Paraná Abacaxi em inglês é Paraná 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 Para um lindo Em inglês é Araná 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 Oi Espera, espera Qual fruta é essa? Nunca provei É abacate Abacate em inglês é abacarão Abacate em inglês é Abacate em inglês é Merchil Eu consigo cheirar? Tem um smell Bananá 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 In inglês é Bananá É bananú Bananú Bananá Espera, o que? É apple Não Pêssego? Beech Beech Pêssego em inglês é Beech Tchau Beech Abacate em inglês é Abacate em inglês é Cana é Essa é a última fruta E depois a gente vai por castigas E depois Acabou Essa é a última fruta É uma fruta surpresa Espero que seja bom Porque é a última O melhor Para o final, né Não Você está de brincadeira É limão Alemão É limão É limão Olha isso É limão Limão Em inglês é Lemon Então, agora é hora do castigo Então pessoal, agora é o meu primeiro castigo O meu primeiro castigo vai ser Minha mãe tem um prato de farinha Atrás de vocês E eu vou colocar aqui Eu vou precisar Meter minha cara Bem no prato de farinha Então vamos lá Ai, eu me fez Eu não me fez Eu não me fez Eu não me fez Isso Isso é o seguinte Então, isso eu meu segundo castigo Então, isso é o momento que vocês estavam esperando pra um balde de água gelada na minha cabeça. Depois do vídeo eu vou fazer assim, mas minha mãe vai filmar uma vez, então vocês vão gostar disso, tá? Vamos lá! Não! Eu não tô muito na minha cabeça! Não! E aí! E aí! Oh, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Man! Né! Podem, podem, time! Podem... Ok! Eu estou sentindo como um pro! Ah! Tom-tom-tom-tom-tom! Fui! Então, galerinha, eu espero que vocês gostaram desse vídeo e desse desafio. Então, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e visitar o meu Instagram. Deixem um comentário lá no meu Instagram. E me falam se vocês gostaram desse vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho